Fala família, muito prazer pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada! Pera, pera, se liga nessa tela aqui, vamos fazer coisa boa agora, rapaziada! Rapaziada, é o momento que a gente tirava, hoje nós estaremos livres para fazer RIGzinhas, 2.500 moedas, vou lançar um pacotinho básico, coisa linda! Foi, rapaziada, Paypal aí descontou, tudo bonitinho, 2.500 moedas, gosto, gosto, pera aí, tá chegando as mensagens aqui, avisando que eu tô ficando louco, beleza, rapaziada! Hoje a gente vai poder fazer Rage de Giratina à vontade, mas antes disso, vamos dar Shiny Shack nos Pokémons, porque Shiny Shack é de graça, e aí a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir! Vou capturar também, mano, principalmente esse daqui, porque ele pode ser quente XL pro nosso Mega Round, o Shiny 100%, né, nosso primeiro Shack, e vamos capturar os outros também, simplesmente pela pura Stardust! Oh, matéria-prima sensacional Stardust, rapaziada! Esses dias eu vou gravar aqui pro canal um cara que ele colocou no level 50, um Uno, sim, mano, o cara colocou um Uno no level 50, só que isso só acontece, rapaziada, porque o maluco tinha 62 milhões de Stardust! Então aí fica um pouquinho mais fácil de colocar o Uno no 50, né? Então eu quero chegar nesse nível, mano, eu quero ter muito Stardust pra eu poder gravar qualquer coisa pra vocês aqui, mano, a gente vai poder botar Pikachu no level 50! Pegamos um Pikachu raro de evento, pau, level 50, isso que eu quero fazer, tá ligado? Eu quero chegar nesse nível, mas tudo bem, até lá a gente vai se preparando aqui! O nosso Pokéstop voltou, deixa eu pegar aqui, tá com pouco Pokémon aqui hoje, rapaziada, porque a gente já pegou os Pokémons, eu fiquei um pouquinho sentado aqui, porque eu queria saber quanto tempo demoraria pra esses Pokémons voltarem! E mano, não demorou tanto não, pra ser sincero com você, vamos jogar aqui, esse Fury vai ser chato de pegar, cara, eu devia ter botado uma Barry, mas tudo bem, vamos tentar mais uma vez! Ele não ficou? Obviamente, eu falei, eu deveria ter colocado a Barry, maldito! Tá, vamos pegar ele aqui, vai, com a Barry eu espero que seja o suficiente! Vai! Foi? Será? Foi, beleza! Sensacional, pegamos ali com a Barryzinha, estamos quase completando aquela missão! Essas missões que eu falo pra vocês, rapaziada, aquela missãozinha ali, ela é uma missão que eu não tô tentando completar ela, mas eventualmente a gente acaba completando, não tem jeito! E por último, o Fury... Ih, não vai dar pra clicar nesse Fury, não vai? Ah, o pai é bom de clique, né rapaziada? Beleza! Vamos capturar esse Furyzinho aqui, rapaziada, e apesar da gente ter pego os Pokémons já do Parquinho do Castelo, hoje eu inverti a ordem, eu vim aqui primeiro, então a gente pode passar lá no ginásio da piscina, e vai ter Pokémon pra caraca lá, moleque, a gente pode fazer a rapa! Então vambora, vambora, deixa eu pegar aqui meu tripé e vambora! Tetezinha tá me esperando aqui fora, rapaziada, vamos ver se a gente consegue coisa boa lá no parquinho... no parquinho não, parquinho aqui! Beleza, rapaziada, chegamos aqui, e como eu disse, cheio de Pokémon... Tá, não tem tanto Pokémon, eu tenho que parar de ser tão otimista assim, mas tem Pokémon aqui, rapaziada, lá no castelo já acabou, então vamos ter que pegar hoje daqui mesmo, tá? Chicoleitazinha, faz tempo que eu não vejo aparecer, Bellsprout, CVS... Mano, o bom é que tá vindo Shines legais, tá ligado? Tá vindo Shines que valem a pena de ser Shines checados, só que a gente não acha o Shiny, ele simplesmente aparece e não vem nada, mas tudo bem, não tem problema não, pelo menos em Stardust a gente tá conseguindo farmar, rapaziada, falta um minuto pra nossa Starfish acabar, eu tenho que capturar tudo aqui muito rápido, beleza, beleza. Se não vim Shiny aqui, rapaziada, vai vim Shiny no Giratina, pode confiar. Ai, meu Deus, a gente já tem bastante Giratina Shiny, mano, então pode ser que o jogo dê uma facilitada pra gente. Podia ter um negócio desse, né, rapaziada? Depois que você pega o primeiro fica mais fácil de vir o resto, seria interessante, mas é, não vai funcionar dessa forma não. Pode ser capaz de eu já ter 8 Giratinas e pra poder pegar o próximo eu precisar capturar uns 60. Ih, rapaz, não sou eu, não virou aqui é porque não é minha culpa, então eu tô de boa. Beleza, vamos capturar aqui todos os Pokémon. Ai, 30 segundos pra Starfish. Shiny, por favor. Ah, Zig Zagum, eu queria muito o Zig Zagum laranja, mano, não tem quase Shiny nenhum que seja laranja, rapaziada. O Zig Zagum é um dos poucos Chines laranjas, então eu queria pegar ele. Nossa Senhora, o Shiny preferido dos políticos, o laranja. Ai, queria. Tudo bem, rapaziada, não tem problema não. Se não vem, a gente continua tentando. Tá, deixa eu colocar mais um aqui. Esse Stonefish não veio, né? Eu imaginei que ele é o Nevinho. Ele é difícil, rapaziada. Vamos colocar aqui uma Golden Raspberryzinha bonitinha nele, pra ele poder dar uma facilitada pra gente. Pronto, agora ele tá feliz, eu acredito. E pronto. Foi. Beleza, apareceu ali a missão. Mano, ontem eu coloquei um Pokémon aqui no ginásio e eu falei, não vou dar Barry pra ninguém, que tava geral sem vida nenhuma. E eles ficaram, rapaziada. Ninguém derrubou o ginásio, então tamo safe. Vamos deixar ele aí que depois vai vir 50 moedinhas na conta de graça. De graça não, né? Mas vai vir, vocês entenderam. Agora sim, rapaziada, tudo certo, fizemos o que dava pra fazer. Agora vamos voltar pra casa, porque a gente vai fazer Raid hoje. Passe remoto vai cantar no conforto da minha caminha, coisa linda. Sem tempo a perder, rapaziada. Vambora. Bom, rapaziada, hoje vai ser o dia insano. A gente tem 2.500 moedas, que é o suficiente pra gente conseguir comprar 30 passes remotos. Eu já tô numa Raid aí, como vocês podem ver, e hoje Giratina vai cantar, moleque. Já tamo recebendo muito convite de Raid e falta ainda 4 minutos pra Hora Lendária começar. Então, tipo assim, rapaziada, sem a Hora Lendária já tá tendo muito Giratina. Imagina quando a Hora Lendária começar, meu parceiro. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos aproveitar, porque é o momento certo pra farmar o máximo. Ó, farmando 30 Raids, a gente vai conseguir, no mínimo, no mínimo 90. 90 Candy XLs de Giratina. Só que a gente tem que levar em consideração, as últimas vezes que a gente fez, a gente fez 4 Raids, 10, 4, 3 vieram 4 Candy XLs ao invés de 3. E algumas tem chance de vir 5. Então, talvez em 30 Raids a gente pode fazer uns 100 e poucos Candy XLs. Coisa linda, rapaziada. Coisa linda. Ó, isso aqui que eu tenho, eu, obviamente, não vou farmar tudo que eu preciso de Candy logo agora na primeira vez que eu vou farmar Giratina. Eu vou esperar um pouquinho também. Eu vou ter que comprar mais moedas se eu quiser acontecer o suficiente pra fazer um Giratina level máximo. Então, acaba que eu vou ter que farmar de novo um outro dia. Então, sejamos pacientes, rapaziada. Sejamos pacientes. Tá, vamos lá. A Giratinhazinha tá quase sendo derrotada. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Faz a boa. Faz a boa. Faz a boa. Faz a boa. Tá, quase. Mais uns jetezinhos e pronto. Derrotado. Easy. Mano, o que não vai faltar é gente pra fazer Giratina. Então, a gente não precisa se preocupar com a Rage dar certo ou não. Vamos, rapaziada. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Tá, é um 1892. Ai, será que a gente pega mais um 100%, rapaziada? Eu já tenho um 100% desse aqui. Eu não sei se a gente pega mais um, mas a gente pode tentar. Se vier 100% Shine, ai, melhor ainda. Primeiro Shine Sheck do dia. Rapaziada, vamos lá. 3, 2, 1 e... Vem, azulão. Ai, droga, não veio. Tá bom, tá bom. Não tá ruim, não. Não tô reclamando, não. Tá bom. Giratina é show. Mas tem um porém também, rapaziada. A gente percebeu uma coisa muito importante. A gente acabou de ganhar 10 mil de experiência. Como a gente vai fazer muita Rage, eu vou ligar um Lucky Egg, rapaziada. Porque vale a pena. Vão ser 20k cada Rage. Se eu fizer 10 Rage, são 200 mil. Se eu fizer 20 Rage, são 400 mil de XP. Quase meio milhão. Então, vou ligar um Lucky Eggzinho. Vamos continuar farmando. Rapaziada, a hora lendária vai começar agora. Então, fiquem com a ediçãozinha, porque não vai dar pra gravar nesse momento. Então, tá aí, rapaziada, na tela pra vocês. Todas as nossas Shine Shecks de Giratina. Então, dale. Me desejem boa sorte. Valeu. Rapaziada, eu acho que esse cara aqui pode ser o que vai fechar com chave de ouro o nosso dia. Galera, se você ainda não se ligou, o que a gente tem aqui é ele. É o 1931. É o 100%. Rapaziada, a gente já tem um Giratina 100%, mas capturar 100% é uma das tarefas mais difíceis. Se você não acompanha o canal, você talvez não tenha visto esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui, a gente conseguiu encontrar um Raikwaza 100%. Só que ele simplesmente fugiu. A gente acabou perdendo o Pokémon, porque simplesmente você tem que acertar todos os excelentes pra conseguir pegar ele. Então, rapaziada, fora da concentração. Esse provavelmente é o momento mais tenso pra quem joga Pokémon GO, porque esse bicho não pode fugir. Eu provavelmente não vou usar ele. Eu vou focar no outro que eu já tenho, porque ele tá mais fácil de maximizar. Excelente. Beleza. 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 A gente não quer perder o 100%. A gente não pode perder o 100%. Se você não tá ligado, o... De primeira, acabou o drama. Acabou o drama. Ha, moleque. Vamos ver. Eu sei que é você, safadão. Boa, moleque. 100%. Podia ter brilhado. Podia? Podia. Podia ter brilhado. Mas, rapaziada, conseguimos mais um Pokémon. Mais um. Mais um lendário. 100%. Nossa Senhora. Giratina. Eu vou botar aqui, ó. 100%. 100% safado. Ih, não dá. Tá, deixa assim mesmo. Giratina. 100%. Já sei como que a gente pode colocar. Pra ficar com 100%. Pra ficar bonitinho. Pelo amor de Deus, rapaziada. Aqui, ó. A gente fecha aqui e bota aqui, ó. Cadê? Cadê o nosso... Aqui. Ah, agora sim. Giratina 100%. Mais um, rapaziada. Mais um. Ai. E o pior é, sabe o que? É que eu nem sei se eu vou tá lá eles. Enquanto eu tava fazendo as redes, rapaziada, eu comecei a me questionar. Será que é melhor eu tá lá um giratina original ou um giratina 100%? Porque pra dar pra pensar, isso vai ser muito caro. Eu acho que eu vou escolher um só. Ai, meu Deus. Que difícil. Então a gente precisa escolher. A gente precisa ser preciso nisso. Ó, vamos dar uma olhada aqui no que que a gente conseguiu. Bom, rapaziada, a gente fez um total de 12 redes. Conseguimos. Mano, ô. Ai, moleque. É porque eu não tava gravando minha cara. Eu posso ter quanto? Mano, eu posso ter 30 shines giratinas. Eu pego outro shine. Eu fico aqui, ó. Uh. Ih. Uh. Mano, não dá. É o shine mais bonito do jogo, rapaziada. Beige e azul. Ai, mano. Ai, caraca. Uh. Desculpa, rapaziada. Eu tenho uma... Eu tenho... Eu sou uma pessoa que eu... Eu sou imperativo de vez em quando. Então a minha imperatividade fica acumulada. Quando algo muito bom acontece, eu fico meio estúpido. Mano, isso é muito bonito. Ai, que maneira. A gente ainda vai pegar outro, tá? A gente ainda vai pegar outro shine. Prometo pra vocês. A gente vai fazer o desafio do shine vendado com essa gracinha. Ah! Tá bom. Rapaziada, eu acho que pra mim é o suficiente pela hora lendária. Conseguimos um 100% e um shine em 12 range. 12... Isso é coisa de maluco. Coisa de maluco. Agora, se esse 100% brilha, meu Deus do céu, que loucura que é ser esse jogo. Mas tudo bem, rapaziada. Tem jeito não. Tá feito. Tá feito. Os planos de Deus a gente não questiona. Se ele não deu asa à cobra, é porque a cobra não pode voar. Então eu fico aqui, seu. O meu ground on shine 100% apenas, ok? Ok? Tá guardado. Tá guardado. Rapaziadinha, é isso. Bora, lendária feita com sucesso e todos os objetivos cumpridos. Objetivos mortais, tá? Porque pegar shine 100% é coisa pra planos de coisas maiores. A gente não mexe. Mas o que a gente pode fazer é caçar o shine 100% e a gente conseguiu. Tá completado. Tudo entregue nas suas mãos, meu garoto. Porque é isso que a gente traz aqui. Galerinha, muito obrigado por você pedir até aqui. Se você gostou, não esquece. Deixe o like, se inscreve no canal. Eu vou no neto. Valeu, falou. Tchau. Tchau.